Do barco, tá ligado? A gente sempre faz linha. O Cycloax Stone morre, cara. Sim, sim, faz uma linha lá no vídeo de Netflix. Fora, tem bastante gente aí? Nossa. Vou puxar pra aí, vou puxar pra aí. Vem, cortezinha, pega, pega o Vamp, 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 pegue essa porra, pegue essa porra. Vem, vai, 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 segura, segura, segura. Conta, conta, conta. Nossa, que ruim. Destaque. Boa, pegou, 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 pegou. Tropei, tropei. Vem, vem, no três. Um, dois, três. Segura, 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 segura. Neto, sai, neto, sai, cortei, sai, cortei. Deixa o neto sair, sai, neto, sai, neto. Puxa mais pra direita. Sai, minhas moro, sai, minhas moro, sai, minhas moro. Vai, trapa pra direita, trapa pra direita. Vem, 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 vem puxando pra direita, vem, vindo pra direita, time, que nem muito mais fácil trapar. Vem, 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 vem. Pera, eu vou te dar mais um. Vem, 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 vem. No três, no três, comboei. Conta, conta, conta. Um, dois, três. Falou, otário. Vai pra direita, vai, sai pela direita. Uh, 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 uh. Oh, oh, veio no porta do DP. Klaxis Stone tá aqui ainda, Klaxis Stone. Paralisa? Será? Vai, vai paralisar, foda-se. Vai, trapa, 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 trapa. Nossa, o cara curou na hora. Se fodeu, otário. Vem, vem, Klaxis Stone, na direita do DP, só trapa. No três, no três, no três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Desce, 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 desce. Um, dois, três. Falou, sulta. Nossa! Paralda, Fernando. Entendo pra esquerda, entendo pra esquerda. Mas ele não tem saída. Não tem saída, né? Não, só vai chcando ele, Juan, vem chutando ele, Juan Vem chutando, vem chutando Trapo sul, trapo sul Mata, mata, mata Segurando, velho, esse mano é ridículo Olha isso, só vem ralar, um quina Só paralisa, velho, olha isso Nossa, que lixo Já acabou a mana já no final Ah, vai se fuder, sério é isso? No barco, já vindo pra direita Calma, agora já todo mundo deu o E, velho Caramba, morreu, 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 segura Morreu boa Não, mano, não quero morrer O level mais baixo que tá PK aqui é a Evelyn Nossa senhora, olha quanta paralisa Nossa nisso Meu irmão, é isso Surfador 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 Surfar Surfa pra caralho Meu irmão, eu to mesmo 19 paralisa por segundo, velho E nem vou morrer, é como esses caras são ruins Puxa mais espada Vem cá Vem cá Dar KS no meu crocodile Em uma tentativa de me afastar de toda a briga e treta que a comunidade de PVP costuma gerar no tibia, eu decidi abandonar os servidores RetroOpen e principalmente Dolera, um servidor hardcore que envolvia muito RPG e muito drama, muita treta em torno dele, e migrar para algo mais casual e tranquilo. A partir daí, a minha ideia era reunir uma galera gente boa e que não se importasse tanto com um jogo assim, para simplesmente passar o tempo em um ambiente não tão hardcore quanto eu estava acostumado a jogar. Um time que jogava no mesmo servidor decidiu que sem motivo algum, a sua prioridade seria nos fazer parar de jogar, ou melhor, nem começar. E o que era uma tentativa de fugir da briga e jogar em um ambiente tranquilo, se transformou rapidamente em um ninho de brigas e conflitos desnecessários e um ambiente extremamente desagradável. A guilda Pobrema começou a fazer de tudo para desanimar a gente de jogar no servidor, inclusive e principalmente realizar ataques aos nossos membros. Por mais que a gente não estivesse jogando pelo PVP e o nosso foco fosse PVE e também jogar casualmente sem levar o jogo a sério, nós estávamos dispostos a lutar e nos defender se fosse necessário. Só que o servidor acabou se resumindo a isso, lutas, conflitos e muito drama. A princípio eu não gostei nem um pouco dessa ideia, afinal de contas, eu estava saindo do servidor hardcore, com foco em guerras e com uma das comunidades com melhores PVPs do jogo, justamente para me afastar de tudo isso. Em Dolera eu experienciava o melhor PVP que você pudesse imaginar e mesmo assim eu estava me afastando de lá para evitar toda essa briga, drama e esse tipo de coisa que ele trazia junto e também porque eu já estava cansado do PVP em si. Agora, bom, eu continuava tendo tudo isso só que em um servidor extremamente fraco no quesito PVP. Só que para a galera que estava vindo jogar comigo, isso não podia estar melhor. O que a Pobrema estava fazendo numa tentativa de desanimar o nosso time, estava na verdade fazendo muitos se animarem ainda mais em enfrentá-los. Na época o meu canal antigo era de gameplay, então tudo isso rendeu bastante conteúdo. Como atualmente o meu foco é a história e não a gameplay em si, eu decidi que eu ia reunir várias dessas gameplays e dos vídeos daquela época em um só vídeo. Afinal de contas, todas essas gameplays tem a mesma história e contexto por trás, que se resumem ao que foi dito aqui. Era um time tentando impedir a gente de jogar, atacando e a gente simplesmente se defendendo. Então eu lhes deixo agora com algumas das gameplays daquela época que condensam mais ou menos o que vinha acontecendo em Justera durante algum tempo. E é claro, essa série continua, vai ter mais uns dois ou três episódios aí contando e mostrando algumas outras coisas que aconteceram em Justera com o desfecho do porquê eu decidi parar de jogar Tibia naquela época e também criar conteúdo para esse jogo. Eu espero que vocês gostem dessas gameplays e sim, não esquecem claro do seu like. Se inscrevam para continuar acompanhando essa série, várias outras séries de Tibia e também de outros jogos. E até o próximo vídeo. Tá chegando mais nervos deles. Ó, a gente não tá correndo. Aqui, ó, tá, sua direita, sua direita, sua direita. Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando pra escada. Ó, paralisei, paralisei. Deixa não, deixa não, deixa não. Rodei, rodei, rodei. Um, três, um, dois, três. Porra, time, no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, toma, curtiu, né? Vai, tá atrapalado, atrapalado. Vem, 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 no três. Um, dois, três. Segura o combo nele. Nossa, faltou o time. Ó, tá correndo pra direita. Ó, ó, no três, no três. Vem, vem, vem. Pega, pega o voto dela. Um, três, um, dois, três. Caralho, boa, moleque, é nóis. Boa, boa, time, boa, time. Tem algum que a gente consegue matar ainda? Tem maravilha. 29. Não, não, tem Lucas, tem Lucas. É, druid 239. Tem, 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 tem um, tem um PK, tem um PK aqui. Ó, ó, corre embaixo. Ó, correu, não. Zartok tem... Norte, direita, norte, direita, norte, direita. E aí, ó, correu, 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 correu. Triste um, dois, três... Troca o canete corria, cortei! 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 Triste um... Duas, tu puxando o canete! E segura! Tê lucas, tem lucas, tem lucas! Triste um, dois, três... Ouvi o combo, ouvi o combo, ouvi o combo! Puxei. 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 Um. Conta. Conta. Três. Vem pra cá. Deixa ele vir. Tá fudido. Só segura. Só segura. Vai morrer. Não tem pra onde ele vir. Um. Três. Um. Três. Ah. Morreu. 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 Não. Morreu. Morreu. Consegue. Bomba no três. Mas já trapa. Já trapa. Não deixa ele sair não. Trapa. 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 Vai trapando. Vem trapando. Vem. Sinestrox. Vem. Vem. Sinestrox no três. Um. Morrei. Dois. Três. Segura. Só segura. O ponto tá errado hein. Tá. Tá fraco assim velho. Mas vai morrer. Segura. 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 Pronto. Morreu. Pronto. Agora volta pro stack. Vai ter que dar dois push hein mano. O Alley de Tank e o Durango. Ah. Não pode chutar na stack. Eu acho que pode. Ah. Esse PVP. Vai todo mundo aqui. Vai. 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 Você não pode dar herdão pro sul não? Pode. Se diga só. Ai meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não sei que é pior. Se é os cara eu cortei isso. Ai meu Deus. Agora. Agora. Fala. Iae. Era pegadinha. Ela que tava só brincando mano. Mano. Tem muito bicho embaixo. Nossa mano. Olha o tanto de vinho. Eu vou ficar perto do lado do TP. Cê tá. É bobo é? Pinta na stack da esquerda. Desce agora. Desce agora. Desce agora. Desce agora. Desce agora. Que eu acho que a gente pega aí. Mas eu vou aqui eu choco. Boa. Jogo aqui no 3. 1, 2, 3. Segura. Só que eu vou tomar antes dele. Eu acho viu. Eu vou só pontar. Não. Não o quê? Tô tomando todo mundo aqui. Eu vou lá tá stack. segura 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 como segura como o cara não tá mas não matando de um em um Eu não posso, por favor. 240k. Nossa, que boa. Vazou. Dodô, eu tô com 10 mana porra. Cheguei salvando, eu não posso dar mais res. Pera, 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 pera. Não, na real, pera aí. Pera, 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 não sobe ainda. Só sobe, só sobe, só sobe. Um, dois, três. Vai faltar time ainda. Tá, chegou o combo aí, pronto. Pega a visão, vai pra direita, pega a visão. Pera aí. Vai, 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 no três. Um, dois, três. Pronto, mete o pé. Eita, um ID 520 pegou yellow em mim. Mas aí fica meio complicado a gente fazer alguma coisa com o cara tensa, né? Toma, morre, morre, morre. Sai zero, sai zero, sai zero. Morreu? Não. Não. Tô louco, cara, bate quinhão. Pronto, morreu um. Tô louco ou torturou? Morreu. Que leva com esse mage zone? 124ms, mage zone, mage zone, mage zone. Vai, pega embaixo aqui, ó. Eu tô batendo nele já, tô batendo nele. Vai, também. Nossa, cara, esse jogo deixa quieto um segundo. Eu não posso respirar pra pegar target. Mege zone, mege zone, mata mege zone. Vai saindo, saindo. Pronto, me zoou. Não, é, ó. Ih, qual foi? Roladinho, meninão. Ô, louco, troll full. Só que a gente pega esse RP? 300, acho que legal, né? Eu acho que é melhor ficar no aberto, cara, sei lá. É, a gente tem que ir pro aberto, né, meu filho? Opa! Eu não tenho energia de ringue! Eu não tenho energia de ringue! Vou repontar e já volto. Toma! Pera, toma onde? Eu tô levando rolo a gente tudo com o telado, velho. Nossa, eu não acredito, mano. O que que você fez? Sai, mano. Eu tô sem blast até agora. Looou. Eu tô sem energia de ringue, tio. Tem a O, não? Tem a O. Eu tô sem energia de ringue, tio. Vou meter outra movida, foda-se. Eu tava de Twitch, mano. Eu tava de Twitch e morri e perdi full blast. Sai, cê! Vai, Dudu. Vai, Dudu. Passa, passa pra direita. Ah, medical... Não, pera. Eu tô tentando pegar medical. Tô sentindo que essa medical tava sair. Eita, porra! Vou morrer, vou morrer! Sai, sai, sai! Ai, fodeu! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, caralho! Eita! Eu tô juntando o Vita, cara! Mas dá ruim essa porra! Caralho, cara! Buca é cafu, velho! Vou repontar tudo isso, tá? E correr porque eu sei que tava em mim. Sai, sai, sai! Abri elas, abri elas, abri elas! Ah, não! Ah, morri! Nossa! Não! Budeu! Eita! Dá uma opinião aí, todo mundo dá raid. Todo mundo dá raid. Todo mundo dá raid. Todo mundo dá raid. Eu vou contar um raid kick, hein! Uma amarela já! Não, três! Um! Dois! Três! Puxa nele! Tá morto! No três! Um! Dois! Três! Dois! 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 Peraí que eu tô... Orange em 1, véi. Vai brincando aí que eu vou tentar dar despertado, cara. Sai que eu peguei a Orange, né? Chegou todo mundo aqui. Chegou todo mundo deles. Se o Tiedoc tiver laranja... O King Falcon tá fácil de matar, na moral. Aí perdi o pz, tô voltando aí. Isso aí, meu também não tá saindo. Aí eu errei o nome do cara duas vezes, velho. Below you, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui nos Weavering, o Telos. Peraí, peraí. É mãozinha branca, viu? Mãozinha branca? É. Só a gente tá aqui em cima que tá morto. Só a gente tá aqui em cima. Sobe. No 3. 1, 2, 3. Não, Telos. Segura, segura, segura que tá morto. Olha a Paralyze. Curou na memória. Toma Paralyze de novo, otário. Ah, morreu. Falou, falou. Nos Weavering, cara. Morreu já. Pronto. Ah, não tinha ouvido. Vai de praia terra. Tô fazendo na, na, na guild. Tô me shivando numa cabeçada. Ó o Tane nega me shivando aqui, ó. Eu apareci já me sou o cara. Ai meu Deus, outro pz, eu vou morrer, time. Esse Duranga aí é level 3. Socorro. Eu acho que tem um jeito da gente fazer as quests. Eu acho que o Weavering tá. Bom, level 293. Eu pego a PK lá em tarde e fico correndo. Cês faz pó, faz tudo que cês quiserem. É. Eu vou botar, mas achei fácil. E agora? Acho que eu morri, velho. Ninguém me viu saindo, hein? A gente mata o level 3. Ninguém me viu. Tem squad? A gente tá procurando. A gente tá procurando. Só que, a última vez que eu fui lá, menos de... Onde chegou um cara. A gente ficou hoje um tempinho até. Mas a questão é que, véi, se você conseguir caçar tipo 15 minutos sem o nego te incomodar, Cê já faz um XP que... Quatro mortes. É, cara. Não faz sentido, velho. Pois é, pô. Eu já pulpei quase um level todo nesse tempo. Já aprofitou ele se matar quatro vezes. É, tu vai fazer os caras passar o dia inteiro na frente do computador jogando o Tibo esperando você. Enquanto cê vai tá jogando 30 jogos, fazendo 30 coisa diferente. E eles perderam o dia, ué. Já chegaram em mim. Carai. Foram rápidos. Um ERP. ERP eu gosto de tá caçando o Fire. Ah, eu vou continuar minha hunt, né, velho. ERP não vai nem me atrapalhar. Tem de vergonha. E, porra, asculpa, quem é a gente não vai me atrapalhar. E, porra. É um erro, ele vai estar preso nesse jogo. Eu acho que ela tem um erro. Eu vou atrapalhar um erro novo aqui, vai ter um erro, seteiro. A sensação. Lade de pote, Gedron. Só não deixa o cara sair, velho. Segura ali na direita... Pera aí deixa eu ter pra direita, Ravec lá. Ó, ó. Segura ali embaixo de qualquer coisa, senão ele vai sair. Boa, boa. O time tá chegando já. Vou tentar até estar aqui embaixo, pera. Não deixa ele sair em cima, pelo amor de Deus Tô chegando também Depois avisa aí em cima se acontecer uma coisa Tô tentando chutar ali embaixo Chuta em cima pro norte também, cara, que aí ele vai ficar meio que assim pra onde ir Time? Time? Quase engasguei, foi Sim Isso, isso Aqui, aqui, ó Não deixa ele voltar pra escada Deixa o tempo subir, saca Não deixa ele sair, time! Quase que ele sai, cara Ó, ó, ó Ó, ó, ó Branca Sai daí, Ré, vem cá, chuta ele Sim, velho, ele é bot full, chuta em cima Chuta em cima, embaixo Sai, 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 sai Ah, ele tá em cima Ó, vai descer Vai descer de novo, hein Ó, vai fechando em cima, não deixa ele voltar mais pra baixo Vai descer, vai descer, vai descer, fica pronto Vai fechando o cerco pra ele, cara Vai ter que escolher um andar pra ficar Nossa Aquele relógio tá morto praticamente Bora, foi, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Um, dois, três Ó, como fraco É muito SSA isso Você viu que caiu agora É, 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 é É, é, é Ó, ó, vai puxar na sua esquerda Hino, pega ali sua esquerda, porra, Hino É, mas pega, olha que dificuldade É, tem uma loja de bote rápido SD no 3 de novo, SD no 3 Um, dois, três O cara tá te inventando, Hino O cara tá te inventando, Hino Então põe o Tamo Vita Hino Obrigado, Hino, valeu Menos um no combo Ó, cuida, chama, puxaram fogo Não, mas o cara não tá PK em nós, cara Deixa ele aí e vai embora, acabou Matam um RP370 Foda-se eles Quem tá aí vem Hero Cave de Adron rápido É o Joken Ó, mata o Joken, mata o Joken, cara Mata o Joken, mata o Joken Mata o Joken Fazendo por Ele Tem uma linda Mata de cor São um valor Tem uma linda Tô, poixão O que eu tinha! 3 1 2 3 anotamos segura morreu morreu? que burro ai malaram mas aqui ela ta fudilha cara olha só o meu trabalho em cima rodaia 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 em cima 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 agora foi carai vocês erraram esse combo como ele tava parando de fazer meia hora ele morreu ele morreu por isso que vocês erraram o combo caralho eles vazaram deixa a med call só deixa a med call bate a minada ela vai sobrar tem alguém vai sobrar velho o soleito m Sou ei rolar moç cX não coloca sei lá cara faz que não sabe ganhar sai ganhando porque foi entra ai falei para entrar quere sair perdendo tem que levar pau deu jeito mais uma pista abre a porta aboaria a porta abre abre logo abre vai vai sair olha essa ouvir a cara que eu sei que não está tendo sido traxa saca vai taxa porta para a porta 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 aqui na traja velho caiu 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 pronto